Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje a paz tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir o seu presente? Você quer pedir o seu presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Se amar e bandido cabulou É o jota de novo É o jota de novo É o jota de novo Faltou a cara Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou DJ Torre Sali Simplesmente O rei do bailão DJ Carlinho Solta a putaria porra É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha É o DJ Flor Piranha Aê, esse é o DJ Cauê Souza Nasci criado na favela Tem que respeitar caralho Tem que respeitar caralho Aê, esse é o DJ Flor Piranha Aê, esse é o DJ Flor Piranha Aê, esse é o DJ Flor Piranha A CIDADE NO BRASIL